Já pensou malhar por 30 dias e receber o dinheiro de volta se você não gostar? E se depois de 30 dias de casado, você quisesse devolver o seu noivo? A Unicarioca está com as inscrições abertas para o vestíbulo a 2011 e nós temos um desafio para você. Desafio 30 dias Unicarioca. A Unicarioca garante sua satisfação total ou a sua mensalidade de volta. Para mais informações, acesse nosso site unicarioca.edu.br ou através do nosso telefone 2563-1919. Desafio 30 dias Unicarioca. Satisfação total ou sua mensalidade de volta? Inscreva-se já!